Eu moro, tranquilo? Eu moro, tranquilo aqui. Hora viva, pessoal. Venham ser bem-vindos no canal. Hoje eu tenho um convidado especial. O que você ainda fala? Mano, tem me descobrido já, já. Maneiro agora. Firmeza? Dentro da Rafaela. O último clipe que eu fiz foi gravado ali na Zona. Na Zona. Na Zona. Pessoal, o último dia é música de Cedric. Cedric Júnior. Que é certa roda no YouTube. Assim não se pode passar e não se desculpe. Não seria para falar um pouco sobre esse novo lançamento e também esse percurso dentro de música e coisa que não pode ser a espera de jovens talentos, que também da Ledi Somada. Entre os sonhos, A.C. Junior ou Cedric Júnior? Na início, você tem o nome como A.C. Junior. A A.C. Junior. Mas concreto, eu tenho um nome de A.C. Junior. A A.C. Junior. Então, tem um significado. Amíl Calcabral Junior. Então, como você fazia, cantava rep. A.C. Junior. Então, foi filho de Amíl Calcabral Junior. A.C. Junior significa mais novo. Então, ele fica filho de Amíl Calcabral. Então, como na longa minha caminhada, não passa a gostar de outro gênero de música. Como Kizombra. Então, eu tenho um significado. Eu tenho um significado. Eu tenho muito bem, com aquele estilo lá. Então, eu tenho duas palavras. Júnior Cedric. Eu tenho um significado. Cedric, ele faz parte de mim e minha filha. Então, eu tenho um significado. Eu tenho um significado muito bem naquele gênero musical. Então, eu comecei na música, no gênero de Rap. Rap, exatamente. E como é que influenciou na altura para fazer Rap? Sim. Na início... Música em Body Flow começou na minha. Desde menino. Desde criança. Não gostava de fazer música. Não gostava de fazer música. Mas só que na altura, nunca tinha como. Nunca fazia nem ideia. Música. Muita grava música. Música era muito. Então, bem surgiu um amigo de meu naquela zona. Então, eu comecei a cantar. Ele tinha sido computador portátil. Ou seja, escutador. Então, um dia ele chegou a mim e falou assim. Hoje tem uma música ali. Eu não estou curtindo. Eu estou curtindo. Depois eu falei. Eu vou apanhar lá na casa. Então, eu vou apanhar lá na casa. Eu comecei a fazer essa primeira brincadeira. Mano. Você hoje que parou a música. Você hoje que parou. E agora você fala daquele início aí. Na que ano? Quanto ano atrás que eu tenho que voltar para chegar lá? Eu mais ou menos que eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos. 20 anos. E na altura que você fazia a música. Para hoje. Você sente uma forma de fazer. Ou uma postura. E uma integra para a música. E muda? Ou é muito mais? Não, muda. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Para morrer na altura. Tipo. Eu fazia uma era sombra na carreira. Então, depois. Eu vim cá para fazer música. Junto com Miguel Simer. Então. Então. Ele é que me batalha mais a sério. Eu diria 5 anos atrás. Então. Fica talha mais a sério. Já. Hoje é uma música. Já. Me é um curso aqui. Muito alguém só está fazendo. Então. Ainda tem que fazer música. Para marcar a diferença. Ainda trabalha para aquele marketing. Para marcar a diferença. Então. Eu começo com mais elevada de rap. Ou assim. E hoje. Você é um estilo mais. Mais sentimentalista. Ou mais calmo. Já. Já. Mais para que zomba. Já. Já. E por que essa. Transição? Já. Um. É tipo. Um. Um. Sejam. Sejam. Um. Para. para pensar em que você canta e lança, e preocupação é que você canta e lança, então se você quiser fazer algo para você reconhecer, você tem que fazer o mesmo acerto, então eu me sinto a fazer música, e tudo o que é, tem um custo, então eu não gosto de fazer música, embora desde aquela data, que nunca mais, nunca para, até hoje, eu não gosto de fazer música mais, e não gosto de fazer música, mas também não gosto de fazer música, para morrer, não tenho uma família, não gosto de fazer uma família, também, tem um futuro melhor, então uma Kizomba é uma coisa que tem que comer mais, e ao longo de caminhar, eu descobro que ela, mas ainda enquadra mais no gênero musical Kizomba, e talvez não seja uma Kizomba, tenha mais a ida ali no Cabo Verde, do que o Rap. E falando nisso, sendo um Kizomba diferente de Rap, ele é também mais cantado. Eu tenho trabalhado nisso, eu tenho que fazer exercício ou formação para ter uma melhor aptidão ou uma melhor performance na música? Sim, mano. Sima é um Sata Flow. Então, Sima é um Sata Flow. Não dá um pause na música, lança a partir de três anos, por aí. Então, um dia alguém está comendo a música e fala assim, ah sim, ah sim, hoje eu paro, o Sata canta mais. Mas não. Então, naquele para que a gente falou, naquele tempo que a gente tentara, não tive lá na casa a textura de música, tá? A textura de música comi mesmo. Então, a gente tenta trabalhar na voz, é isso que... E para o Kizomba, mais para a melodia, você vê. E querendo fazer o que acredita cada vez mais, pô, a nós, não pode achar que a gente é bom, não tem talento, mas não pode sempre aprimorar e crescer mais. E a música é cada vez mais competitiva. A indústria musical é só te vencer quem é que realmente se te faz o que é certo, se te faz de melhor forma. E se te... Epá, treina todo dia para evoluir. Para modo que, se o mercado é competitivo e existe o seu nome que hoje está na top e para chegar lá é que é fácil. E certamente, hoje, se você faz o seu investimento, ou se você faz o seu investimento, bota que ele tem um retorno. Exatamente, exatamente. E o Kizomba fala, mas tem uma responsabilidade e conta-se para o paga. E se hoje você dedica parte do tempo na música, bota-se para a arma também, mas também tem um retorno positivo para que cubra tudo aquilo que é despesa, certo? Aquela é verdade, exatamente. Eu concordo com isso. E qual que eram as referências na música na altura que você começava? Se tinha como pessoa que você admirava, que você... Parlando de um amigo que se te voa, eu prometi ir ao estúdio, tinha outros? Sim, sim, sim. Tipo, no início, quando eu fazia rap crioulo, eu não me lembrava. Eu não me lembrava, eu não me lembrava. Mas eu sempre falava assim, eu falava assim, rap era a melhor musica que tinha, a melhor genre musical era rap. Mas essa é a forma, tipo, eu não me lembrava. Eu não me lembrava, porque eu não me lembrava. Eu não me lembrava, eu não me lembrava. Eu não me lembro. Você era o fichado na rap? Sim, o fichado na rap, sim. Mas eu também gostava de que eu lembrava. Eu gostava da gente que eu lembrava tudo o estilo de música que tinha, mano. E o fichado na minha étaient garrida. Garia. Garia. Realmente é um único nome referente no Cabo Verde, que você ganha esse espaço dia por dia e colocando como referência o que é o sonho, planos, ambições como artista, um jovem talento de sessão amada para fazer música. O que é uma ambição do jovem em si? A minha ambição é pisa com o palco. Tenho oportunidade de pisa com o palco no Cabo Verde. Ainda acredito que é fácil ou não. Se você está em uma música durante todo o tempo que você é antiga, é mais fácil ter um nome no mercado para você chamar para palcos diferentes, para você ser nomeado para um evento grande no Cabo Verde? Garia. Fácil é fácil. No mundo onde você vive e faz música, para alguém lá fora, é fácil. Mas nós não temos dificuldades, garia. Alguém nem te imagina. A hora que eu coloquei um artista e atingi certos platos, passa para tchau dificuldades, mano. Certo. Em cima de mim, para não trabalhar aquela música no último dia, passa para tchau dificuldades, tchau tchau mesmo. Ainda trabalha até na construção de beats, videoclipe. Ainda que você está no YouTube, passa por uma série de problemas, nunca desiste, mano. Que é o meu sonho e não acredito que não está chegando lá. É uma luta que o público está hoje, o público não tem o resultado final. Mas é que você sabe que você não consegue o motivo, que você trabalha para que você saia na rua. E só quem gosta de você sabe de você. E sobretudo num tempo que ainda você dá mais do que você recebe. Mas talvez o reconhecimento que você está recebendo na rua te agrandeceu e continua. Certo? Você sabe que alguém está enviando aquele instrumento ali para boa. Ou você tem uma ideia de um tema, ou você escreve depois você procura alguém para fazer o instrumento. É maior que é aquela sequência ali. Já mano, o Body Flow, no início eu trabalhava assim. Eu trabalhava com beats de internet, assim. Eu trabalhava com beats de internet. Mas assim, mesmo hoje é para fazer um cena mais profissional. Então, você pode fazer uma música, aquela música toca e vai longe. Então, às vezes não tem nenhum som de música que pode atingir onde que não crê. Então, eu paro e falava assim, ok. Eu gosto de fazer beats, mas não fazemos beats original. Então, quando você fazemos as músicas, primeiro é letra. Primeiro é letra. Depois, tem um irmão de meu que está na rua, o seu nome é Imabit. O seu nome é Imabit. Agora, o que ele manda, ele fala, ok, mas não está trabalhando. Então, ele vai buscar aquela nota, tudo que ele sabe. Ele está mandando, se ele gosta, não está trabalhando. Então, eu acho que ele vai ser mais profissional. Também, certo. É verdade. E uma questão somária. Uma questão... Energia na somária, em termos de dinâmica. de lançamentos, de talentos. Tem havido dinâmica ou somária na stand-by? Sim, mano. Somária tem muitos talentos, mano. Somária tem muitos talentos, mas só que oportunidade. Então, oportunidade para isso que está aparecendo. Então, tem um rapaz na Somária que tem talento, que exata um apoio, não acredita. Então, hoje, mas está bem longe. Ou não? Estou mesmo longe. Então, se dá falta uma aposta, ou existe palco para tantos talentos que estão lá. Para descobrir e dar oportunidade. Mas, dentro do contexto musical, existe um sistema de seleção. Por exemplo, em eventos. Talvez, esse mesmo nome que está lá. Se tiver oportunidade para outros, para estar naquele palco, para ter aquela chance. Também de mostrar esse trabalho. Então, você fala de Somário, ou de Morir. O contexto geral é Cabo Verde, assim. Sim, mano. Não acredito, mas tem assim. Não acredito. Não acredito para morrer. Hoje em dia, é pouco de cheiro. Se ficar com cheiro, é bom. Se ficar com cheiro, é bom. Se ficar com cheiro, você faz música. Então, mesmo que você faça música ali, com o seu esforço. Música é feita. Mas, tipo, o público tem a chance de parar para ouvir música. Para ouvir música. E, talvez, aquela aqui. Talvez muitos artistas acabam para desistir. Mas, para mim, não está a resistir. Não está a resistir. E, não está a continuar trabalhando, sabe? Mas, não está conseguindo. Está conseguindo. Está chegando. O público, talvez, que você quer explorar o novo. O público, também, na onda de tendência. Naquilo que você está partilhado mais. Que você tem mais aceitação de forma imediata. E que você também descobre o novo. Mesmo que tem qualidade. Para saber se você está gostando do novo. Que é a chance para descobrir. Então, talvez, visualizações. É que tem mais visualizações. Que, necessariamente... Ou, nem necessariamente, é que tem mais qualidade. Ou, que tem nem isso, talvez. Mas, o público tem grande talento. Está fazendo grande trabalho. E, muitas das vezes, tem aquele impacto. Que mereceba. E, não sei. O único que está a falha nisso. É, mano. Não está a acreditar naquilo. Mas, tem... É que o público, talvez, está fazendo. Não está a acreditar na mesma parte do sistema. Mas, ainda existe. Está existe. Para morir mesmo. Passa algumas dificuldades. Onde que, ainda procura o show. Houve um caso recentemente. Que, ainda procura o show. Onde? Então, ainda procura o show. Então, mostra esse projeto musical. Mostra esse projeto. E, depois, eles falaram. Mas, me escapou de pôr no palco. Para morir. Uma palco. Começou com aqueles artistas. Que tinham nomes mais reconhecidos. Então, uma oportunidade. Para artistas talentos locais. Que estavam apresentando. Para não mostrar nosso talento. Depois, não concordo com isso. Depois, me falaram. Que tem uma gratificação. Para aqueles artistas. Ok. Depois, eles falaram. Mas, ganhamos. Mas, não acredito. Mas, não acredito. 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 Para ser valorizado. Até, antes, os pontos. De dar show. Para mostrar nosso talento. Não sei. Mas, agora, o talento está explorado. Porque, lá, é um gosto triste. É triste. É necessário valorizar. E dar oportunidade para jovens esse talento. Porque, talvez, eu tenho qualidade. Eu tenho condições. Eu sou na grande palco. Mas, eu vou te acelerar para o meu certo. E, eu vou te atingir certo. O número. Ou, eu vou te atingir. Aquele dito nome. Que está almeja para botar. Para botar. E, está para onde quer se crer. E, em condições que quer se crer. E, se você está valorizando aquilo que é bom. E, condições que você está apoiando. Então, o bom ou o gol. Se você está aceito. Ou não. E, aceitando. O bom sujeito. A nunca. Chega. A ter um respeito. Tá. A partir do momento que, como artista. Você valoriza o trabalho. O esforço. Você faz. Alguém que pode mesmo pôr o preço no trabalho, bolsas não, não é que checesse cada seta, ok, o mínimo é que se pode fazer, porque nunca tenho condições para não pagar. Exatamente, exatamente. E eu falo, não, eu tenho, eu sei aquele que é condições, ok, mas a mim, então hoje é que ela, então hoje é que ela, mas é que acontece só na Somara, acredita, mas no contexto Cabo Verde, está acontecendo em várias localidades, e artistas jovens de talento passam a mesma coisa, ou jovens de casa, talentos de casa, então sofrem aquela mesma cena ali, é difícil, é difícil superar ou quebrar esse sistema, mas é necessário, acredito, é necessário, se existe um sistema, quem quer ser aquele sistema deve criar esse sistema. Exato. Deve criar esse sistema também para a Fuzzy, ok, tem um evento, um festival, eu sempre aquele festival, aquele nome que há também, fazer, cria organização para fazer um outro festival, então que nós, que estão naquele outro também naquele. Entende? Acho que só assim, só assim não está a ser notário, não está a ser notário. Agora, no último dia foi o último tema que foi lançado, como é que está para bem? Como é que você pode esperar de Cedric Júnior? Sim, meu irmão. O último dia foi uma música que lançou comigo, com o Vani Andrade, então... E... Grande Xarapu Abola, Vani... Não acredito mais em ele, e se aquela música ali, que está chegando aonde que chega, eu sei. Então, agradeço tudo a alguém que partilha, que dá apoio, que dá aquele suporte positivo. E tem mais, tem mais para venha, mano. Tem mais. E... Um grande trabalho com mais um Kizomba. Um grande puxa na área de Kizomba. Um grande trabalho com mais um. E depois, continuando no caminho, não está hoje a coisa que pode vencer. Um grande foco só na Kizomba. Um grande foco só na Kizomba. Um grande foco na outra área, na outro gênero musical. E... E aí, que lá? Eu sou no mundo e vou explorar, que sim. Se eu sou o Enelardo, o seu Cedric, eu quero chegar aqui ali, eu te agradeço. Eu vou descobrir esse projeto no YouTube. Aquela última música que eu faço, outros trabalhos que são lá também. E eu fico atento na coisa que está para bem. Você teve coisa que botar a Cria Flávia que nunca perguntou disso? É, mano... Andá-te, Andá-te uma... Uma... Foi difícil entrevista, foi difícil. E... 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 Só que lá, então eu queria agradecer a todos os que é alguém que tem estado te apoiando. E então eu quero deixar uma mensagem também para todos os maltas que estão no mundo de música. Esse cara desiste. Para morrer, tipo... A nós é o primeiro, nem o último que se passa para essas cenas que já não tinha falado ali. Não sei. Ou não. Então, se calhar... Que os artistas também que não estão aqui, que são nós, já passam para essas dificuldades ali. E... É que é lá, mano. E... Com força, com garra, não está conseguindo chegar lá. E aquele pessoal, então a mensagem final, força e garra, na coisa que não se acredita, estará certo. Mano... Obrigado para... Ya, mano. Para participar nesse programa, ok? Obrigado, obrigado. Sempre que tem um canal ali aberto para expressar sempre que pode. E desejos ao sucesso na boa carreira e que você consiga alcançar aquele que você deseja. Ya, obrigado, mano. Obrigado, pois oportunidade e demonstra pessoas lá na casa e para o mundo também. Ya. Voilà. É nós.